Música O que Deus tem pra te dar É a condição pra você recebê-la É a busca da santidade Luta contra todo pecado Que te separa de Deus Romper com todas as cadeias Ser livre inteiramente de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Programa aqui em um ramalho pela TV C3 com você na web Quanto mais distante, mais perto de você Quarta-feira, 25 de setembro de 2019 Boa noite a todos vocês Queremos agradecer Primeiramente a Deus por estarmos aqui Aos nossos patrocinadores, familiares e amigos Hoje eu trouxe um caminhão de santos, gente, pra vocês É o dia de Santa Aurelia Santa Neomísia São Cleófas São Sérgio e São Firmino E fora os que a gente não conhece, hein? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Quinho Ramalho aqui pela TV C3 com você na web Prazer enorme estar aqui com vocês Mais uma vez Depois da audiência Do programa da semana passada Com Aparecido Silva O poeta lá de Águas Belas Toda aquela galera bonita Audiência total Então só tenho que agradecer a todos vocês Familiares Tanto dos convidados Como também do apresentador E de todos que fazem a TV C3, tá? Sem vocês o programa Quinho Ramalho não existiria Então o nosso muitíssimo obrigado A cidade de Águas Belas, tá? Que foi audiência total Então pra vocês verem o quanto é importante A participação de um artista Falar o nome da sua cidade De ele divulgar Quando a gente convida um artista Né? Ou uma personalidade Ou um grupo Para vir ao programa Quinho Ramalho É, a gente passa todos os dados Porque é importante essa divulgação, tá? No seu trabalho, na sua casa Nas escolas Para que à noite o pessoal Nos encontre aqui E faça essa festa tão bonita, beleza? Hoje eu estou aqui com eles Da comunidade católica Restauração Missão São Caetano, tá? São 20 anos de missão 17 anos desses Aqui na cidade de São Caetano Né? Vamos falar um pouquinho Sobre essa missão Do Piauí Do Pará Em Pernambuco E eu estou aqui com Wesley, tá? É, Ivanete Silvio E Patrícia Sejam todos bem-vindos Boa noite, Wesley Boa noite, Quinho Tudo bom? Boa noite, Ivanete Boa noite Boa noite, Patrícia Boa noite Silvio, seja bem-vindo Obrigado, boa noite E o gostoso desse programa Que eu fico sabendo Quem namora com quem Quem é casado É a maior fofoca do mundo, né? Porque o Silvio é esposo De Ivanete Sejam todos bem-vindos Wesley, como é que está A tua vida também? Graças a Deus está tudo bem A minha mais nova Fazendo um aninho amanhã Eita, parabéns Com as bênçãos de Deus, né? Poxa, um ano já, né? Um ano já Um instante passa, rapaz Parabéns pra ela Obrigado Sua família também, tá? Tudo bem Muita felicidade pra vocês Então, gostaria de saber de vocês, né? Como foi o início, né? Da comunidade católica A restauração Aqui em São Caetano Assim, como foi? Quinho É... Eu vou começar Já desde a fundação da comunidade, né? É, tu beleza A fundação da comunidade Foi através de cinco jovens, né? Como a gente já tinha falado antes Aqui Eles frequentavam a igreja, né? Aí tem o grupo da renovação carismática Eles frequentavam E um dia Deus colocou no coração, né? Que hoje a gente chama Nosso pai fundador Hudson Pra ele fundar uma igreja Uma comunidade, perdão Então Desses cinco jovens Foram rezar Foram Colocar em questão Aquilo que Deus estava Suscitando no coração de cada um E aí Surgiu a comunidade Restauração Né? Graças a Deus Vai fazer vinte anos Agora A gente vai comemorar agora em novembro Né? No começo de novembro E Depois Em dois mil e dois Foi como Teve essa casa de missão Aqui em São Caetano Vem Vem Alguns jovens Que a gente chama assim Membros de aliança E membros de vida O que é membros de aliança E membros de vida? Membros de aliança São aqueles que Trabalham São casados Ou trabalham, né? E Não Depende totalmente Assim De viver Se entregar Toda a sua vida Não é que deixe de se entregar A vida dele Mas não fica como um membro De vida O membro de vida Ele renuncia Família Renuncia Trabalho Renuncia tudo Para viver da providência É Para viver a providência de Deus Certo E viver só de evangelizar as pessoas Certo Entendi Então explica só para mim direitinho Assim Os vinte anos Né? Isso E os dezessete É Os vinte anos São da fundação da comunidade de restauração Certo Católica de restauração Tá E os dezessete anos São daqui Da missão daqui Em São Caetano Em São Caetano Tá A gente tem outras missões Que uma é no Pará Né? Tem uma no Maranhão Em São Luís São Luís de Maranhão São Luís de Maranhão Tem outra Piauí 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 Tem uma Palmares Palmares E tem uma em Pirajuba Ibirajuba Certo E essa aqui A nossa São as casas de missões Então tá bom Então vocês aí Né? Desses lugares que ele falou Sejam todos bem vindos Também ao programa Porque é importante Que cada região Né? Represente a sua Eles estão aqui Representados Representando a todos vocês Tá bom? Eu gostaria muito De ouvir mais uma música Com vocês Da Comunidade Católica Restauração Nesse momento Também a gente gostaria De convidar As pessoas que estão em casa Que estão nos assistindo Ajunto conosco Não mais apenas Um programa Mas um momento De a gente se aproximar De Deus Um momento De a gente entrar Nessa intimidade Com o Senhor E de clamar a Deus Através daquilo que é Visível Através da condição Também Que o Espírito Santo De Deus Que é aquele Que move os nossos corações É aquele que move Nossas vidas Que esse Espírito Santo De Deus Possa mover também A sua vida Você que está em casa Que está nos assistindo Nesse momento Independente da situação Que você esteja passando Clame ao Senhor Clame ao Espírito Santo De Deus Porque só é Ele Que é capaz De nos ajudar Que é capaz De nos erguer Que é capaz De nos livrar E de nos tirar De qualquer situação Com a gente Essa canção Rezando Fazendo esse momento De entrega ao Senhor Clamando realmente Esse Espírito Santo Essa fortaleza De Deus Para a sua vida O Espírito de Deus Está Neste lugar O Espírito de Deus Se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus Que momento abençoado, né? Para o nosso programa Muito obrigado Por vocês estarem aqui Conosco, viu? Nós que agradecemos Muito obrigado mesmo Eu quero agradecer Já de coração A Kátia de Bernadette Que está marcando presença Goriveira do blog Belo Que no final Vamos fazer Uma Vou falar sobre você Goriveira Rafael Humberto Parabéns pelo programa Nota mil Obrigado Rafael Adriana Gomes Autora do livro Piabinha Prodígio Também tem uma matéria Sobre você Fica por aí Assistindo o nosso programa Um beijo Adriana Foi muito bom Encontrar com você No alto do Moura Márcia Ramos Nossa telespectadora Maravilhosa Que mora aqui Próximo à TVC3 E está sempre com a gente Boa noite Meu povo de Deus Obrigado Márcia Toda a sua família Eu senti tua falta Na festa da terceira idade Viu? No grupo Viver Feliz Foi muito bom José Fortunato Meu irmão Deda Deda Parabéns 33 anos de casados Você e Mari Lúcia Que Deus abençoe Muita luz E muita paz Dessa semana Glebson Silva Glebson Abraço pra você Daqui a pouquinho Vou falar sobre o curso Que está tendo lá em Caruaru Muito bom saber Que o pessoal da Rua do Sapo Está marcando presença no curso Tudo isso ainda no programa de hoje Não sai ninguém Kátia Parabéns à comunidade católica A restauração Aos meus amigos Presentes no programa Deus os abençoe Que o Senhor os faça Permanecer firme na missão Quinho Um cheiro no coração Obrigado Kátia Você e toda a sua família Daniel Zanardo Obrigado Daniel Iraneide Camilo Gleicia Ramos Abraça Meu esposo Wesley Depois eu abraço Quando estiver mais perto Agora a gente está Parabéns pela nenenzinha linda Que amanhã faz um ano E continue com a gente Vocês Ligados no programa Quinho Ramalho Quanto mais distante Mais perto de vocês Tá bom É muito bom estar com esse Povo de Deus aqui Como o Márcia mesmo disse O povo de Deus E vocês também Que estão nos assistindo É muito bom ter vocês Aqui conosco Ivanete Você Quando começou esse chamado A igreja católica Tem como você falar Um pouquinho pra gente Tem sim Quando a comunidade Veio aqui pra São Caetano Que é a primeira casa de missão Logo que veio Eu conheci o Willams Que foi uma das pessoas Que veio pra cá Eu é muito jovem Ainda sou Muito jovem Mas na época Muito jovenzinha E ele me falou Sobre o que era A comunidade de restauração Me convidou pra um seminário Uma experiência maravilhosa Primeiro seminário Que eu estava aqui em São Caetano E eu me apaixonei Por Deus Já participava da igreja Antes eu era de outra Denominação religiosa E estava começando A engatinhar na igreja católica E foi quando eu conheci Nesse contexto Fiz essa experiência com Deus E a partir daquela experiência Mudou minha vida Há 17 anos atrás Sendo que Como todo jovem Luta com suas inconstâncias Então Uma hora eu estava na igreja Outra hora Eu começava A caminhar fora da igreja Então depois de tantas idas e vindas Logo depois que a casa de missão Mudou aqui pra Pertalidade da rodoviária Participei de outros seminários Outras experiências E foi aí quando Deus Deu a rasteira mesmo E aí eu não pude mais fugir Desse amor de Deus Dessa vontade de Deus E a partir desse momento Eu fiz o primeiro vocacional Cheguei a fazer três vocacionais Que é o encontro que As pessoas quando Querem discernir sua vocação Se é na igreja Se é na comunidade restaurativa Se é em outra comunidade Inclusive Faz esse encontro Que a gente chama de vocacional Que é o encontro pra descobrir A sua vocação Então fazendo esse encontro Eu me encontrei Eu tinha minha família de sangue E aí eu me encontrei Como uma família espiritual Mais do que a igreja Nós somos Aquele povo escolhido por Deus Para dar continuidade Aquilo que é a proposta do evangelho Aquilo que Pedro Como o primeiro papa Fez no início E deu sucessão A tantos outros papas A tantas outras pessoas Que vieram a evangelizar Assim também Então foi uma experiência Maravilhosa pra mim Que essa experiência Se atualiza a cada dia A cada instante na minha vida E hoje eu posso dizer Que eu sou muito realizada Muito feliz Estando aqui em São Caetano Hoje casada há cinco anos Com o Silvio Temos dois filhos E a gente Qual o nome deles? Fernanda e Gabriel Gabriel Beijo Fernanda e Gabriel pra vocês E a gente continua Nessa missão de evangelizar aqui E a gente faz com que Depois que houve essa separação Pra que a comunidade de vida Fosse pra esses outros estados E permanecesse em Caruaru também Com os projetos que tem lá Veio a responsabilidade Para nós de aliança abraçarmos Continuar a evangelização aqui em São Caetano Como a gente foi chamado no início Uma pessoa por quem a gente tem Grande amor Grande apreensão E quem trouxe a comunidade de restauração Aqui pra São Caetano Que é o padre Weimar E através dele Ele esteve aqui na festa Esteve Na terceira idade Isso Foi uma grande alegria Reencontrar com ele Porque todas as vezes É uma alegria Desde esse tempo dele Pra cá Todos os padres que passaram Também nos apoiaram E a gente continua evangelizando E convidando também você Que está em casa A evangelizar junto conosco Porque a comunidade de restauração Não é só os livros que evangelizam Mas os amigos também Certo Onde se situa hoje? Hoje a gente tem a sede Que é em Caruaru Tem no Inocope Tem a sede que a gente chama Casa Mãe A gente tem o Centro de Evangelização Sagrada Família Que fica próximo ao regional Ali desse regional Aqui em Pernambuco Os dois locais Ficam aqui próximo a nós E aí tem as outras Da de Virajugo De Palmares Do Real e do Pará Quais são os dias em Caruaru? Se alguém quiser conhecer Em Caruaru a gente tem Na segunda-feira Grupo de oração Na terça tem o seminário De mulheres Na quarta-feira Também tem encontro lá Aí vocês tem que ir pra lá? Não Não todas as vezes Porque como a gente tem Uma missão própria aqui Então a gente não vai Só nas atividades E aqui em São Caetano Onde vocês se encontram? Aqui em São Caetano A gente tem nas terças O grupo de oração fixo Toda terça-feira Sete e meia da noite Lá na igreja do Cabo Gá E também a gente tem Dois projetos Que um chama-se Restauração em meu lar Onde a família Nos convida A gente reza o texto A gente partilha a palavra A gente conversa Tira dúvida Enfim Toda aquela necessidade Que o casal precisa A gente vai lá Esclarece A família precisa A gente vai lá Esclarece A gente tá à disposição E o outro projeto É Restauração em minha vida Tem pessoas que a gente vai Pra o lar Quando se encontra Com várias pessoas Tem vergonha de partilhar Se abrir na frente Da sua família Então a gente faz Esse projeto De restauração Na minha vida Porque a pessoa Vai ter uma experiência Pessoal sozinha Então ela vai poder Partilhar Vai poder desabafar Vai poder tirar As dúvidas dela Então é algum dos projetos Que a gente tem Aqui em São Caetano É fórum seminário Experiência de oração Que sempre quando a gente Marca A gente divulga Nas redes sociais Também na igreja Sempre a gente coloca As datas Pra que as pessoas Também participem conosco Que bom Que maravilha Pessoal Nós vamos ao nosso Primeiro intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Não saiam daí Porque a gente vai Conversar bem mais Com Wesley Com Patrícia Com Silvio Tá bom? Fica aí ligadinho Com a gente Programa Quem um Ramalho Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma a tradicional sopa ao caí da tarde Acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus SC WhatsApp 999 69 66 14 Rua José Pedro de Pontes 28 No coração da cidade Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispomos de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraldas geriátricas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e filhas Fone 37 36 12 Churrascaria Altas Horas Fica na BR 232 No antigo Posto Lira Aberta 24 horas Com nova administração Bobô e família Novos sabores com qualidade Self-Service por apenas 11,99 Com mais de 50 itens Saladas variadas e vários tipos de carnes Lanches diversos Bolos, tortas, doces, salgados, sanduíches, refrigerantes, sucos, cervejas, whisks e bebidas em geral Agora com uma grande novidade Transmissão de jogos através do telão Aquela cerveja super gelada, petisco E o jogo do seu time Olha aí, você não pode perder Com transmissão ao vivo no telão E você que está na estrada com a família e amigos ou a trabalho Saiba que aqui em São Caetano tem uma churrascaria 24 horas BR 232 Antigo Posto Lira Churrascaria Altas Horas Organização Bobô e Família Escola Mundo Maravilhoso Cuidando do seu filho do maternal ao nono ano 25 anos na educação Próximo ao Mercadinho Talita Organização Jane e Família Escola Mundo Maravilhoso Renan Decorações Tornando sonhos em realidade Faça já o seu orçamento Fica na rua 15 de novembro, número 267 Ao lado do terminal rodoviário Fone 991 13 21 27 Renan Decorações Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas E que vivem caindo A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por 40 reais Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado Que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer Planos de 12 megas a partir de 40 reais por mês Só na Andernet Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994 97 5166 Andernet Mais velocidade, mais possibilidade Ciano Churrascaria e Lanchonete Onde você encontra um cardápio variado Um ótimo atendimento Self-Service sem balança 12,50 Rodízio 22 reais Fica na BR-232, quilômetro 146 Organização Luciano e Família Unidune Criança é tudo Kit Maternidade Linha BB completa Organização Joãozinho e Nildinho Unidune Seissa Cabeleireiras Temos à disposição de você, cliente e amiga Vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos Venham fazer seu cronograma capilar Grande novidade Espaço noiva Todo climatizado Banheira de hidromassagem Camarim exclusivo no seu grande dia Massagem corporal Tratamento facial Faça-nos uma visita Sem compromisso Seissa Cabeleireiras Fica ao lado da pipoqueira Supermercado Talita O ponto certo da economia Há 27 anos servindo a população Onde você encontra materiais de limpeza e higiene Papelaria Perfumaria Bomboniere Biscoitos Bolachas Sandálias Frios Frutas Verduras E bebidas em geral Supermercado Talita O ponto certo da economia Também com serviço bancário Para você Abertura de contas Onde você paga sua luz Sua água Com sócios Tudo isso você encontra aqui Paga seu boleto Supermercado Talita Fazendo o melhor para lhe atender Organização Deda Pacheco E a Dilma Pontes Supermercado Talita Eita Estamos aqui ao vivo gente Muitas pessoas Marcando presença Muito obrigado mesmo De coração Pela presença de todos vocês Eu quero agradecer ao meu amigo Joabes Joabes Pacheco Edjane Gomes Um abraço para Wesley Patrícia Ivonete Silvio Elza Santos Rita José Nilson Boa noite a todos Que Deus abençoe vocês Belo programa aqui Obrigado Soraya Minha amiga Soraya Filha de Coca De Raul Tem a parinha não Um beijo Soraya Para você Para Jailson Para todo mundo hein Maria Severina Maria Severina Que Deus abençoe Viu você Sua mãe Sua família Tá Vinícius Nova Cosque Abraços a todos que fazem A TV C3 Com você na web Vinícius Eu quero aproveitar E agradecer a você Pela recepção que você deu ao pessoal do circo Big Brother Lá na prefeitura É muito importante quando as pessoas de circo chegam na cidade que tem um bom atendimento E São Caetano está de parabéns por receber tão bem essa cultura milenar É isso então obrigado Vinícius Obrigado prefeito Jadiel Braga Que nos recebeu faz pouco tempo que teve um circo aqui E ele nos recebeu com tanto carinho Obrigado ao vice Caio Braga A secretária de cultura Veridiana Fortunato Mais uma vez muito obrigado Por essa parceria da educação e da cultura É o circo Big Brother O circo Big Brother está armado lá próximo ao hospital Viu gente Na avenida Pedro Almeida do Nascimento E estreia sexta-feira Tá Oito e meia da noite Tá bom Quem pegar aquele papelzinho que a gente está dando na rua Vai pagar somente cinco reais Tá bom A gente vai entregar amanhã no carro de som O papelzinho da promoção da estreia Cinco reais Quem não pegar o papel Paga dez hein Então Corra lá pra pegar o seu papelzinho Então Circo Big Brother Sejam bem-vindos à cidade de São Caetano Um abraço pra vocês E em nome de vocês Eu quero saudar todos os circos do Brasil Tá Todos meus amigos Elba Fortunato Minha irmã linda e maravilhosa Elba um beijo pra você hein Não tem como falar de você Elba Não lembrar de Fátima Minha madrasta e de Evinha Então Um cheiro pra vocês Chame pra Luiz Gonzaga Gleicia Ramos Marcando presença Parabenizando Joelma Viana Eita Essa família Viana É muito importante viu Pessoal lá do Alto do Xerém Do Sítio Chicuru Eu amo vocês hein Viana Fortunato Dizer É tudo misturado Os Dandim Tem a pareia Não menino É tudo misturado Daniel Zanardo Muito obrigado pela presença Tá José Claudenor Mota Boa noite José Claudenor Um abraço pra você hein Essa semana eu tive o prazer De reencontrar com você Lá no sítio E é muito bom a gente saber Que a gente tem esses amigos Que acompanham O nosso programa Tá Toda semana Aqui pela TVC3 Obrigado viu Claudenor Um abraço pra você Ivanete Também marcando presença Aqui já tá compartilhando Tudo Esse grupo aqui Não tem a pareia não Rafael Humberto Cheiro pra tu Adriana Gomes Renan Renan Parabéns pelo excelente trabalho Em decoração É isso aí Decoração de Renan E também aqui da TVC3 Eles estão sempre antenados Com o que a gente gosta Música Dança Teatro A quadrilha O São João Elban Ramalho Enfim O que for de cultura Circo Música Dança Tá aqui no programa Aqui no Ramalho Com a TVC3 Val Andrade Meu amigo Um abraço Val Andrade de Caruaru Marcando presença Boa noite pra você Zezinho Silva Lá do Alto Da Saudade Obrigado Zezinho Danúbia Rodrigues Um abraço pra você também Obrigado Kinho Estamos sempre à disposição Para receber os circos E tudo que venha Para acrescentar A nossa cultura Parabéns por todo O seu apoio Você é um dos grandes Artistas de baluarte Da nossa cidade Tá bom? Muito obrigado Viu Vinicius Pelas palavras Zezinho Boa noite Zezinho Sua esposa Todo mundo aí Do Alto da Saudade Alto do Xerém José Ramos O pessoal ali Perto do circo Então um beijo Pra todos vocês E a gente volta Daqui a pouquinho Com vocês internautas Vamos continuar Com a nossa entrevista Aqui com Essa comunidade linda Que é da restauração Tá bom? Eu quero falar um pouquinho Agora com a Patrícia Fala aí um pouquinho Patrícia Ela é tímida Fala aí Patrícia Como foi o início também? A comunidade Na minha vida Foi uma base De tudo Foi o lugar Onde eu tive O primeiro encontro Com Deus E graças a Deus Eu conheci a comunidade Logo após o primeiro ano Da comunidade aqui em São Caetano Então já há 16 anos Que eu conheço a comunidade Eu não sou membro Da comunidade Eu sou uma amiga da comunidade Há muitos anos Para mim Para mim a comunidade É essencial Eu não consigo Viver sem a comunidade De restauração Fica contando os dias Para se encontrar Quando eu não vou passar Não é verdade? A gente está sempre junto Todos os encontros A gente sempre vai Então a gente Eu tenho a graça De ter encontrado A comunidade de restauração Na minha vida Eu não sei o que teria sido Se eu não tivesse encontrado A comunidade A comunidade Ela foi a porta de Deus Para mim Ela foi o canal Da graça de Deus Para a minha vida Aí graças a Deus Eu tenho caminhado Na comunidade Tenho buscado O meu esposo também Faz parte da comunidade Qual o nome dele? Ele conheceu a comunidade Logo depois Certo, qual o nome dele? Cláudio Cláudio, um abraço para tu Cláudio Por que tu não veio, rapaz? Porque ele está no curso Aí ele não veio Aí ele chegou a conhecer A comunidade também A gente caminhou junto Buscou tudo junto E estamos casados Há cinco anos É quase o mesmo tempo A gente casou Acho que com alguns meses Foi, mais ou menos isso Não, novembro 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 Então a comunidade Ela é a nossa segunda família Tanto para mim Quanto para ele A gente está sempre lá Em todos os encontros Que a gente pode ir A gente sempre faz caravão Vocês se conheceram na comunidade Você e o Cláudio É, na verdade A nossa proximidade Foi na comunidade De restauração Mas ele morava perto Da minha casa Mas a gente não tinha Essa proximidade Depois que ele começou A buscar A Deus na comunidade Aí a gente começou A se aproximar mais Vocês também A gente não se conhecia Antes, né Que é engraçado A história da gente É bem engraçada Eu sou Como eu tinha falado Para você Caruaru Sou de Caruaru, né Conheci a comunidade No terceiro ano Lá da fundação Da comunidade E por engraçado Que foi no tempo Aqui Começou os 17 anos E tinha uns aniversários Como nós tivemos Ontem um aniversário Comemorando um aniversário Dos 17 anos Teve um aniversário aqui Em São Caetano Ainda era ali Perto da rodoviária E Engraçado Que eu vim Para cá Entrei lá na casa De missão E o Vaneta estava lá E a gente passou Um por outro Ou deve ter falado Mas assim Nem eu me lembrava dela E nem ela se lembrava de mim E pela graça de Deus A história dela Como ela estava falando De vocacionado A minha vocação também Foi um pouco de lutas Batalhas E de desistência Voltava de novo E quando Deus resolveu Chamar a gente de novo Me chamar Como chamar ela Nós dois Começamos a fazer O vocacionado juntos E dali foi surgindo Um olhar Uma paquera Deus foi Nos se citando Tem uma Uma das nossas irmãs Também que Que foi Colocando O cupido O cupido Como se dizia assim A cupida Deus foi Trazendo ela Assim Trazendo ela Para unir a gente E assim Depois que Terminou O vocacionado É isso Aí a gente começou A caminhar Daí foi quando a gente começou Se aproximar Começamos a namorar A gente rezou Pediu a Deus Se era a confirmação De Deus mesmo E Deus confirmou Para a gente Para os nossos corações Através dos nossos Acompanhadores Nossos formadores E a gente foi Se juntando E daqui Dois anos Mais ou menos De namoro Noivou Aí com Um ano de mais ou menos Noivado A gente Casou E estamos juntos Graças a Deus Até hoje Graças a Deus Coisa boa Que Deus abençoe É só o começo É só o começo Só o começo Só o começo Wesley Eu vejo que você participa Na igreja assim Com vários grupos Mas você faz parte De um desses grupos Sim Minha caminhada Com a restauração Primeiro Eu sou Feito Patrícia Falou Amigo da comunidade Mas assim Eu sou um músico Da comunidade Na verdade Eu faço parte Do Misericórdia Infinita Com a Deilda Mário Como é o nome? Misericórdia Infinita Nós completamos esse ano Dez anos de caminhada Certo Em conjunto Sempre pra tocar No momento da missa Já com a restauração É aquele momento Mais louvor Oração Terço na casa Das famílias Aí assim É aquele Aquele pedido Que a igreja sempre tem Um terço Alguém faltou Alguém não pode Um grupo Nas quintas-feiras Tem a adoração na igreja Aí nós sempre estamos lá Nessa caminhada Mas a minha caminhada De igreja Veio bem antes Num grupo Que tinha aqui antigamente Uma comunidade também Eterna Aliança Muito tempo Antigo Que até O meu grande amigo Zaga Chegou a tocar Um período com a gente E assim Muitas pessoas passaram Por essa comunidade Aí assim Pô Ocasiões não Né Não Acabou que não Como a gente diz No velho matuto Não vingou Né Não vingou Mas assim Graças a Deus A caminhada Vingou em outras Em outras roças Né Cada um foi Né Eu costumo dizer Que eu sou fruto daquilo É Fruto daquilo Primeiro encontro com Deus A primeira caminhada A primeira oração Aquele primeiro texto Aquele primeiro encontro Grande encontro Aconteceu naquele momento Que foi até um retiro Em Cachoeirinha Eu me lembro como hoje Bem aquele negócio novo Assim A pessoa jovem Que hoje Hoje mesmo tem tudo Né A droga tem tudo E você jovem Buscando a Deus Querendo fazer alguma coisa Pra agradar Né Agradar e distribuir Aquilo que você Tem ganhado todos os dias Aí a minha caminhada De igreja É essa Certo Servindo e cantando Que coisa boa Muito, muito, muito Tocando muito Eles dizem que não são Comunidade de restauração Mas são grandes amigos Estamos conosco Todos os momentos Que Quase todos os momentos Que a gente precisa deles Né Nos nossos corações Meu, de Ivanete De Início De Silvânia Da Ritinha E Jéssica A gente já tem esse sentido Que Sentimento Né Que eles são Restauração Porque eles sempre estão conosco Né Tanto Cláudio Como Patrícia Como Wesley A gente precisa Naquele momento Que a gente nos socorre Eles estão ali São os nossos anjos da guarda É muito bom É os anjos da guarda Dia 29 de setembro Dia de São Miguel São Gabriel E São Rafael Os anjos do meu dia Estou louco Que chega o dia 29 de setembro Eu vou ouvir mais música Vamos lá Passar mais essa mensagem linda Para o pessoal que está em casa Para vocês aí Com muito amor Comunidade Restauração Senhor Eu quero obedecer A Tua voz Terramar em nosso anjos do nosso coração Derrama em nosso anjos do nosso coração Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Senhor eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós, água viva Água viva Que o Senhor Jesus derrame todas as bênçãos sobre a tua casa Sobre você, que se encontra aí, nesse programa do Quinho Que o Espírito Santo toque em vossos corações Que esse Espírito Santo faça você que estava triste nesse momento Que faça você se alegrar, que faça você ser uma nova pessoa Que ele lhe restaure pelo seu amor Que o Senhor derrame toda chuva de água viva A chuva de amor Vai clamando ao Senhor Vai pedindo a Ele que derrame todo o seu amor sobre você Sobre sua família Você que sua família está abalada Está passando por momentos difíceis Vai pedindo esse amor a Jesus Vai pedindo que Ele derrame todo o seu amor Sobre você, sobre aqueles que você tanto ama Vai pedindo ao Senhor Vai pedindo ao Senhor Vai pedindo ao Senhor Vai clamando a Ele Vai mandando que o Espírito Santo venha sobre as suas vidas Vai pedindo ao Senhor Vai pedindo ao Senhor Vai pedindo ao Senhor Vai pedindo ao Senhor Odontologia Trazendo o melhor para você e sua família Contamos com equipe de profissionais capacitados E que respeitam seus pacientes e suas individualidades Cuidamos de sua saúde bucal com qualidade, eficácia e carisma Nosso desejo é te fazer sorrir sem medo Buscando sempre novos conhecimentos do que há de mais atual no mercado da odontologia Uma variedade de procedimentos como restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal, coroas e muito mais Atendemos toda a família desde crianças a idosos Estamos de portas abertas para receber você e sua família Marque sua consulta e venha nos conhecer Em São Caetano, na Praça Josué Gomes, vizinho ao Banco do Brasil E em Caruaru, no bairro das Lindeiras Somos Almeida e Ramos da Odontologia Regrava Bom dia, boa tarde a todos Estamos aqui na regração da loja Mary Baby 20 anos de loja, graças a Deus É muito prazer que nós modificamos aqui nossas instalações para o melhor conforto do nosso cliente Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções E graças a Deus tem muita variedade, não só tem Mayara, como tem multimarcas aqui em São Caetano Certo? E estou com preço bom, muitas promoções, muitos produtos de qualidade E é uma honra receber todos os cantinenses aqui no meu chave de cimento da Mayara Baby Venha, venha aqui, venha conferir nossos preços, nossas qualidades aqui na Mayara Baby E aí E aí Comedoria Dona Neidinha O mais novo ponto da cidade Ao lado do Bradesco Lá você encontra qualidade e um bom atendimento Vá saborear lasanhas, sanduíches de forno Todos os sabores de coxinhas Café, tapioca, doces, bolos, tortas Sucos, refrigerantes, cervejas e whiskeys Comedoria Dona Neidinha Desde 1985 Servindo os melhores lanches Aqui no centro Praça Luiz Coimbra Ao lado do Bradesco Organização Neidinha Silva Farmácia São Caetano A pioneira da cidade Desde 1945 Cuidando da nossa saúde Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral Atendemos também pela farmácia popular Colesterol, diabetes, pressão e asma Todos gratuito Uma variedade em perfumaria Cosméticos, protetor solar Fraldas para crianças e adultos Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões Farmácia São Caetano fica Na rua Olindino Santino No coração da cidade Organização Gilvan Marquim Está de volta ao programa aqui Um ramalho que eu quero agradecer de coração Adriana Gomes que está aí Nos assistindo daqui a pouquinho Tem a piabinha prodígio aqui Vou mostrar pra vocês Rafael Humberto Grupo da Restauração Está de parabéns pelo trabalho Que faz aqui na cidade Nota mil Parabéns Obrigado Rafael Toda semana você está aqui com a gente Marluce Silva Marluce um beijo pra você Juliana Oliveira Muito obrigado pelas felicitações O programa é sucesso Graças a Deus e a vocês que nos acompanham Cícero Cordeiro Um abraço Cícero Programa muito bom Obrigado Tenho que agradecer a todos vocês Dan Lúbia Marluce Marluce Cleo Modas Minha amiga Cleo Modas Um beijo pra tu Cleo Tertinho Toda essa galera bonita Rita José Nilson José Claudenor Zezinho Tassiano Batista Um abraço Tassiano Edjane Gomes Ei Tessiquinho não tem aparelho não TVC3 é 10 Parabéns Meu irmão José Fortunato Maletinha Aí Maletinha Parabéns pelo teu casamento 33 anos né Não é pra qualquer um não Marluce um beijo Iglesia Ramos Vou falar em casamento né Que a gente falou um pouquinho aqui Do casamento de cada um componente né Eu quero também parabenizar Meu irmão Carlinhos E Rizalva Que moram em São Paulo Tá Que hoje dia 25 de setembro Estão completando também 37 anos de casados Então fico muito feliz né De lembrar dos meus irmãos Das minhas cunhadas Que são minhas irmãs Tá Um beijo pra Deda Pra Carlinhos Mariluz Rizalva Minha cunhada Madalena Lá de União dos Palmares Também Um beijo pra você Madalena Enfim Toda a minha família Obrigado pelo amor de vocês Viu gente Branco Vila Nova Boa noite meu amigo Quinho Seu programa é top Obrigado Branco Eita não tem aparelho não Luciana Silva Manda um beijo pra Mirela Beatriz Um beijo Mirela Beatriz Deus te abençoe Adnalva Viana Parabéns Obrigado vocês todos aí participando né Meu amigo Wesley E o namoro e o casamento Foi na igreja também Conta a pessoa que ia escapar é Fala aí um pouquinho Na igreja também Faz o que? Faz 4 anos que eu estou com A minha esposa Aí assim Já de grupo Da igreja De missa Esses eventos que sempre tem né Festividade São Caetano Todo mundo ali ajudando Participando E assim Nunca tive aquele brilho Né Mas após assim A rasteira que a vida dá né Aí surgiu aquele brilho E a pessoa começa a admirar a pessoa né Com outros olhos Aí Aí é aquele amor É Graças a Deus nós temos o fruto Do nosso amor Que é Lara Que está amanhã Graças a Deus fazendo um aninho Que todo Gravidez de alto risco Tudo que ela passou Trauma que teve Depressão pós-parto Mas graças a Deus Superamos Quantos anos tem a mais velha? A mais velha nove anos Nove anos né Um beijo pra ela também Que participa do Do coral com a gente né É Na orquestra de Pífano de Caruaru Né Então um beijo pra ela também né É sim Você falou uma coisa muito importante né A gente participa desses grupos Aí vai se conhecendo né E a gente vai vendo o temperamento De cada pessoa Que está ali naquele grupo Verdade Né É Eu costumo dizer pra minhas irmãs né É Quando a pessoa é um bom filho né Com certeza vai ser um bom marido Quando é uma boa filha Vai ser uma boa esposa É muito difícil errar isso aí né Muito difícil Geralmente isso aí acerta Porque a gente tem Uma probabilidade muito grande De sair da certa Porque Quem é bom em casa Com sua família Não adianta você ser Você ser tão bom Com os amigos na rua E lá em casa Fica gritando com teus pais Não respeita pai e mãe né Bate nas irmãs né Então assim É muito importante Essa aproximação Aí às vezes a gente fala assim Eu me pergunto muito Às vezes sobre isso É Porque às vezes Pessoas tão legais Se deparam com pessoas Que não são tão legais Que são problemáticas né Aí eu falo pra vocês Ninguém entra na vida do outro Por acaso É verdade Todo mundo Se você é legal E conhece uma pessoa Que tem um monte de problema Que tem que ajudar aquela pessoa Então foi Deus Que colocou você naquele caminho Ninguém entra na vida Um do outro Por acaso A gente tem que ter uma missão Na vida daquela pessoa Não é verdade Então nesses grupos assim Nas igrejas Seja católica Espírita Evangelica Sempre as pessoas se conhecem E vão formando aquele Vão se fortalecendo E aquele amor vai aparecendo Acontece muito assim Às vezes na igreja evangélica Eu tenho muitas amigas E amigos na igreja evangélica Pessoas que às vezes O casamento não deu certo Aí vão pra igreja E conhecem outras pessoas E terminam casando E vivendo com aquelas pessoas Então a igreja É muito importante nisso aí Tá Tudo é projeto de Deus Tudo é projeto de Deus Quando a gente deposita A nossa vida Nas mãos de Deus Com confiança Acreditando naquilo Que Deus pode fazer Ele faz E ele tem Pra cada um de nós Um projeto de vida Um projeto de salvação É verdade E pra esse projeto de salvação Acontecer Tantas outras coisas Que a gente até vê Como uma bagagem Vão se somando Pra que aquela salvação Que Deus tem Pra cada um de nós Que ele já deu Essa salvação na cruz Quando ele morreu E ressuscitou por nós Mas pra que a gente consiga Ter acesso a essa salvação A gente precisa fazer A nossa parte A gente precisa dar O nosso passo O nosso sim de hoje E tudo aquilo que Deus Tem de propósito Pra nós De plano de projeto Se a gente For caminhando Em direção A esse projeto de Deus A gente vai alcançar E os projetos de Deus Pra cada um de nós É projeto de felicidade E no final de tudo A vida eterna A vida plena Então se a gente Você que está em casa Cada um de nós Se a gente abrir O nosso coração Pra Deus Deus vai agir Porque Deus A gente decepciona Deus não se cala Diante daquilo que a gente vê Ele se importa Ele entende Ele compreende A gente tem na comunidade Como Baluar Santa Terezinha São Bento E São Francisco Que conseguiram viver Que conseguiram viver plenamente Que a gente comemorou Até ontem Que a gente tem em três Então a gente olha E diz Meu Deus do céu O meu sofrimento Não é nada Eles passaram Por tantas tribulações Por tantas perseguições Mas eles deram a volta Por cima Porque eles olharam pra Jesus E é o nosso chamado É olhar pra Jesus Olhar pra Cristo Se a gente fosse apegar O sofrimento A doença O cansaço A gente não sai de casa Quem aqui hoje Não tem cansaço Quem aqui hoje Não tem sofrimento Quem aqui hoje Não se decepciona Às vezes a gente vê As pessoas dizerem Ah, eu deixei de paz Desde que eu me decepcionei Com alguém Com o padre Com o pastor Com o amigo Com o líder de grupo Eu me decepcionei Não vou mais Mas peraí Tua experiência foi com quem? Foi com aquela pessoa Foi com Deus Verdade Porque quando a gente Tem a experiência com Deus A gente vai saber Não me decepcionei com fulano Não me decepcionei com outra pessoa Mas minha experiência é com Deus Então minha resposta Automaticamente De gratidão É com Deus Na comunidade A gente vive muito isso É São Paulo diz Não se deixa o sol Se for sobre o seu recente filho Então quando a gente Tem alguma tristeza Tem alguma decepção Com o irmão A gente é chamado A ir no irmão A conversar A perdoar Nós como casais Também somos chamados A ver isso Você que está em casa Também você é chamado A viver isso Não deixe para amanhã O que você pode fazer Hoje às vezes parece clichê Todo mundo fala isso Mas é algo que é muita verdade Às vezes tem outras frases O pessoal diz assim Nada como um dia após o outro Uma noite no meio Mas às vezes essa noite no meio Estraga O melhor é você resolver A situação agora Não deixe para amanhã Amanhã resolve Aí você fica lá A noite toda A noite com a cabeça Em travesseiro Pensando em as coisas E às vezes passar ali Tanto sofrimento Toma decisões erradas Então a gente precisa colocar A nossa vida em Deus Nossa confiança em Deus A gente vive muito Essa realidade De colocar a nossa confiança em Deus As pessoas às vezes dizem Ah, a gente vem pedir para que vocês rezem por nós Porque vocês estão mais próximos de Deus Todos nós estamos próximos de Deus Mas aí é a nossa vida É a nossa experiência ali Porque quem está próximo Quem é que está mais próximo de Deus? Aquela pessoa que todos os dias se ajoelha e conversa com ele Que está ali diante dele Não é As pessoas não sabem o quanto é bom conversar com ele Às vezes passa por tantas situações Porque procura se aconselhar com humanos Procura se aconselhar com pessoas E deixa de se aconselhar com Deus E deixa de pedir discernimento a Deus Como a gente iniciou o programa hoje Cantando o Espírito Santo Porque sem ele a gente não somos nada Nada, sem ele não somos nada Sem ele não somos nada É verdade Por falar no Santo, São Francisco de Assis No dia 4 agora, viu gente Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco E a pracinha lá do Alto do Xerém Pracinha São Francisco Não sei se vocês já observam Quando passam lá para Maniçoba, Santa Luzia, né Nós temos uma pracinha lá no Alto E vai haver um terço às 6 horas, tá De sexta-feira agora que vem, a 8 Dia 4 de outubro, dia de São Francisco E todos os anos Tia Nora faz o terço, né Junto com a comunidade Eu quero agradecer a todos Que fazem parte daquela comunidade do Alto do Xerém Da Rua do Dique, Alto da Banana E quem comparecer para levar um quilo de ração Tá certo, gente? Quem comparecer ao terço Vamos fazer sempre Levar um quilo de ração Para fazermos a doação para os animais Da Fundação de Proteção aos Animais Aqui de São Caetano Minha amiga Silvia Um beijo para você, tá? E continue essa luta maravilhosa Tá bom, gente? Eu vou pedir agora licencinha um pouquinho aqui A comunidade para falar um pouco Desse grande artista que foi Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior Eduardo, coloca aí a foto de Gonzaguinha Esse grande artista, filho de Luiz Gonzaga O Rei do Baião Luiz Gonzaga do Nascimento Que agora no último dia 22 de setembro Se ele estivesse vivo Estaria completando 74 anos Né? Se estivesse entre nós Esse foi um dos grandes compositores, né? Quem não lembra da música Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Na beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida deveria ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Salve, salve, Gonzaguinha Obrigado a vocês, viu? Que couro bonito Então, Gonzaguinha, se estivesse vivo 74 anos, né? É isso aí Eu quero também mandar um abraço carinhoso E o meu agradecimento A minha amiga Gori Vieira Do blog Belo Lá da cidade de Belo Jardim Quando vocês verem no meu Facebook Nas minhas redes sociais O blog Belo Já sabe que é de Belo Jardim Essa cidade linda e maravilhosa Que essa semana homenageou O meu palhaço encantado Que completou 30 anos No dia 3 de setembro de 89 Vou pedir também a Eduardo Pra colocar aí a foto do palhaço 30 anos de palhaço encantado Que nasceu no dia 3 de nove De 89 Na festa De José Bonifácio O filho de esquerdinha De Dida Neto Sempre falo Nunca vou esquecer Então Gori Vieira Obrigado a você, viu? Por homenagear o palhaço encantado Quinho Ramalho Esse grande animador Nas festas infantis Fico muito feliz Quando vem ao meu programa Já os filhos Dos filhos Dos filhos Que eu fiz a animação Então isso é muito bom, né? Pessoas que eram crianças Já estão casados E me convidando Para as festas Então parabéns ao palhaço encantado Não esquecendo também De Galdino de Souza Que foi um grande Incentivador No meu trabalho Como palhaço Onde você estiver, Gal Um beijo Um beijo na tua alma, tá? Essa semana também Eu encontrei Lá no Alto do Moura Com a minha amiga Adriana Gomes Que já esteve aqui conosco Adriana Gomes Que é supervisora Vice-diretora Do Colégio Pio 12 Adriana Um beijo para você Para Creuzilda Todos que fazem A Escola Pio 12 E parabenizar você Por esse trabalho maravilhoso Que você faz Em defesa dos rios Dos mares Da natureza Nossa flora Nossa fauna E eu encontrei Com o Piabinha Prodígio Esse livro Que é sucesso Em todo Pernambuco Lá no Alto do Moura Adriana Gomes Nós temos Muito carinho por você E um agradecimento Por você Tem esse trabalho No Pio 12 E realizar também Essas palestras Em todo o estado De Pernambuco Eu estive com ela E ela deu uma entrevista Para a gente Solta aí Eduardo Por favor Programa Quim Ramalho Pela TV C3 Com você na web Diretamente aqui Do Alto do Moura E eu tive o prazer De encontrar com Adriana Gomes Autora Do Piabinha Prodígio Que já esteve Aqui em nosso programa E aqui conosco Boa tarde Adriana Ela que veio Para o terceiro A terceira festa literária Do Alto do Moura Do Alto do Moura Ontem no espaço Sabóia No Instituto Sabóia E a Bia Prodígio Ela Nós fizemos a contação De história E tivemos a honra De trazer Os alunos Da escola Pio 12 Os alunos Da escola Cecília Meirelles Também Da escola De outra escola Do município E também A fundação Música e Vida Com a participação De Creuza E os alunos Do Mosaico Então nós estamos aqui Vivenciando esse momento De festa literária Do Alto do Moura E Piabinha Prodígio Em defesa Dos rios Mares E Recife de Corais Faz parte desse Grande elenco Da literatura brasileira Obrigada Nós que agradecemos Adriana Gomes Que tem feito Um trabalho maravilhoso Na escola Pio 12 Lá em São Caetano Também convidou Algumas escolas Particulares Para vir E a participação Da fundação Música e Vida De São Caetano Que é um prazer Estar participando Deste evento Mas você também Tem uma passagem Pelo estado de Pernambuco Com Piabinha Prodígio Fala um pouquinho Das viagens Eu tenho visto Algumas coisas assim Piabinha Prodígio Recebeu o voto De aplausos Na Assembleia Legislativa E eu tenho a honra Também De receber o título De cidadã São Caetanense Pelo grande projeto Voltado para A proteção Do Rio Ipojuca E nós estamos Vivenciando com os alunos Ações ambientais Inclusive No livro De Piabinha Prodígio Nós estamos Abordando O projeto Janelas para o Rio Que São Caetano Foi contemplada Então nós estamos Realmente Fazendo a história Acontecer A partir da literatura Com Piabinha Prodígio Que boitão Adriana Gomes Obrigado pela participação No programa aqui Em Carvalho Opa E ainda temos outro recado Dela aí Para a diretora Da escola Albertina Teles Joga aí Eduardo Por favor Obrigado Adriana Gomes Piabinha Prodígio É sucesso Um beijo para você E vamos continuar Com essa bandeira De defender a nossa natureza Nosso Rio Ipojuca Nossos animais E não ficar só no papel A gente tem que sair Para a rua Para combater Pedir ao pessoal Para não jogar lixo Dentro dos rios Para não jogar sofá Geladeira O armário O guarda-roupa Porque depois que a enchente vem Aí o rio devolve Tudo para a sua casa Tudo que a gente joga Dentro do rio Quando tem um enchente Ele devolve É a natureza Natureza divina Então vamos cuidar Do nosso rio Beleza Um beijo para vocês Outro pedido Que eu faço aqui Toda semana Por favor Não coloquem Túlios Metralhas Em canteiros Aqui na cidade Estou cansado de falar Naquela rodoviária No terminal rodoviário Toda semana A prefeitura tira Toda semana O pessoal coloca Aqui nos canteiros Aqui no centro Os lojistas Jogam lixo Coloca o pacotezinho Tudo no canteiro Porque não deixa de frente Da sua loja Deixa de frente Da sua loja Aí coloca no canteiro Quer dizer que o canteiro Porque é da prefeitura Da cidade Aí tem que estar sujo Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos colocar Nossa educação Para funcionar José Fortunato Um beijo para tu Maletinha Branco Vila Nova Meu amigo Seu programa é top Branco Vamos ver quando é Que tu vai voltar Aqui no programa Ele que já esteve aqui Com a banda Hashtag Um abraço para tu Luciana Silva Beijo Eita Muita gente marcando Júnior Bala O moral de Maceió Júnior Bala Um abraço para você Meu brother Não tem aparelho Não Vanessa Fotografias Parabéns pelo belíssimo programa É isso aí Deus Sempre será Deus Em todas as situações Não podemos deixar para amanhã O que podemos fazer hoje Belíssimas palavras Obrigado Vanessa Maria Cícera Pereira Boa noite Lila Ramos Boa noite Lila Valquíria Mota Ivanete Uma mulher de fé Conheço há muito tempo Eu tiro meu chapéu para você É Valquíria Mota Goriveira Marcando presença de Belo Jardim Em toda a região Ivanete Obrigado a todos É isso aí O pessoal agradecendo aqui José Ivanildo Lá de Maniçoba Da vida de Maniçoba Manuel Messias Meu primo Lá de São Mateus Não é isso? Lá em São Paulo Adriana Gomes Acabou de entrar aqui Obrigada Quinho A nossa obra literária De Piabinha Prodígio É um grande desafio Em defesa da natureza Um abração Obrigado Adriana Que Deus te ilumine E te abençoe Para você continuar sempre Nessa luta Um beijo para todos vocês Tá bom? É isso aí E eu vou querer ouvir Mais uma música aqui Com a Comunidade Católica Restauração Vamos lá? Há uma chuva de graça que está subindo sobre todos nós E quem mais se entregar vai se molhará Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuba de graça Chuba de graça Pedimos a ti Chuba de graça Derrama em nós Chuba de graça Neste lugar Derrama Há uma semente Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir Chuba de graça Pedimos a ti Chuba de graça Derrama em nós Chuba de graça Neste lugar Derrama Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Comunidade católica restauração 20 anos de missão E aqui em São Caetano 17 anos Parabéns a esse grupo lindo e maravilhoso Gente, a gente teve também essa semana Estamos tendo lá em Caruaru A primeira semana de formação de arte e cultura Na cidade de Caruaru Mas nós temos vários municípios Participando dessa semana Como Panelas, Altinho São Caetano está lá marcando presença Então vou pedir ao meu amigo Eduardo Para rolar aí A foto aí lá do grupo Com a nossa amiga Marliette Da Rua do Sapo Que está lá marcando presença Ela e Luizinho que estão fazendo o curso Solta aí, Eduardo, por favor Marliette Da Rua do Sapo Ela com Jô Barbosa Que é a oficineira Grande pessoa Que faz grandes projetos Então quero agradecer a Jô Barbosa Quero agradecer a Regina Lúcia da Fundação A Rosa Erlon Cavalcante Viu, gente? Sexta-feira vai ter um grande evento lá O lançamento de um livro De Nayara Cavalcante Que é Neta de Lídio Cavalcante E nós estamos lá marcando presença Eu, Marliette Estou muito feliz, Marliette Se você estiver assistindo aí Depois de assistir Muito feliz por você e Luizinho Da Rua do Sapo Que fazem parte do grupo Da Laúsa Marcar presença nesses eventos Porque é muito importante Eu sei que os outros grupos Adoraria estar lá Mas tem alguns que trabalham Durante o dia, né? Então não podem estar lá Porque lá é manhã e tarde o curso Tá? Hoje mesmo eu não pude ir Hoje, tá? Amanhã eu vou estar Se Deus quiser Então quero agradecer de coração A Jô Barbosa Erlon Cavalcante Regina Todos da Fundação Lá de Caruaru Que todos os eventos que tem Sempre convida A pessoa de Quinho Ramalho Também Veridiana Fortunato DJ Massinho Enfim, a cultura Para participar E é um prazer enorme Reencontrar pessoas lá De Altinho De Panelas O pessoal de Bezerros Enfim, Taquaritinga Todo o interior pernambucano Marcando presença lá Na primeira semana De formação de Arte e Cultura Lá na cidade de Caruaru A gente vai encerrar na sexta-feira Com o lançamento do livro Que vai ser à noite E à tarde vai ter aquele showzinho Com os artistas Então vai ser muito bom Muito obrigado a Caruaru Por sempre nos Contemplar com esses cursos É muito importante A gente que é artista De outra cidade Participar dessas oficinas Então um beijo no coração De todos vocês Que estão realizando A primeira semana De formação de Arte e Cultura Em Caruaru Educação e Cultura Caminho lado a lado Quem apoia a cultura Faz a cidade crescer Coloque isso na sua cabeça Porque a história da cidade A cultura É quem faz ela crescer lá fora Tá bom? Muito bom Então muito obrigado mesmo De coração E vocês artistas Que levam nosso nome Valeu mesmo Pela participação Nesse evento Tá bom? A gente vai agora Ao nosso intervalo Voltamos daqui a pouquinho Com o nosso último bloco E mais Comunidade Católica Restauração Não saiam daí Beleza? Até já Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas Biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma tradicional sopa Ao caí da tarde Acompanhado com chocolate quente Tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos E salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus Luiz SC WhatsApp 999-69-6614 Rua José Pedro de Pontes 28 No coração da cidade Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes Popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispõe os de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraldas geriáticas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e filhas Fone 37361220 Churrascaria Altas Horas Fica na BR-232 No antigo Posto Lira Aberta 24 horas Com nova administração Bobô e família Novos sabores com qualidade Self-Service por apenas 11,99 Com mais de 50 itens Saladas variadas e vários tipos de carnes Lanches diversos Bolos, tortas, doces, salgados, sanduíches, refrigerantes, sucos, cervejas, uísques e bebidas em geral Agora com uma grande novidade Transmissão de jogos através do telão Aquela cerveja super gelada Petisco e o jogo do seu time Olha aí, você não pode perder Com transmissão ao vivo no telão E você que está na estrada com a família e amigos Ou a trabalho Saiba que aqui em São Caetano Tem uma churrascaria 24 horas BR-232 Antigo Posto Lira Churrascaria Altas Horas Organização Bobô e Família Escola Mundo Maravilhoso Cuidando do seu filho do maternal ao nono ano 25 anos na educação Próximo ao Mercadinho Talita Organização Jane e Família Escola Mundo Maravilhoso Renan Decorações Tornando sonhos em realidade Faça já o seu orçamento Fica na rua 15 de novembro Número 267 Ao lado do terminal rodoviário Fone 991 13 21 27 Renan Decorações Chega de perder tempo e dinheiro Com conexões lentas e que vivem caindo A Andernet Telecom tem mais qualidade Tecnologia e velocidade Fique à vontade para assistir filmes Vídeos, ouvir música Baixar arquivos Ou jogar online com os amigos A Andernet tem planos imbatíveis A partir de 12 megas por 40 reais Sem limites de dados Instalação grátis Suporte técnico qualificado Que somente um provedor homologado pela Anatel Pode oferecer Planos de 12 megas a partir de 40 reais por mês Só na Andernet Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994 97 51 66 Andernet Mais velocidade Mais possibilidade Luciano Churrascaria e Lanchonete Onde você encontra um cardápio variado Um ótimo atendimento Self Service Sem Balança 12,50 Rodízio 22 reais Fica na BR 232 Quilômetro 146 Organização Luciano e Família Unidune Criança é tudo Kit Maternidade Linha BB Completa Organização Joãozinho e Nildinho Unidune Ceiça Cabeleireiras Temos à disposição de você Cliente Amiga Vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis E ainda mais bonitos Venham fazer seu cronograma capilar Grande novidade Espaço Noiva Todo climatizado Banheira de hidromassagem Camarim exclusivo no seu grande dia Massagem corporal Tratamento facial Faça-nos uma visita Sem compromisso Ceiça Cabeleireiras Fica ao lado da pipoqueira Supermercado Talita O ponto certo da economia Há 27 anos Servindo a população Onde você encontra Materiais de limpeza e higiene Papelaria Perfumaria Bombonieri Biscoitos Bolachas Sandálias Frios Frutas Verduras E bebidas em geral Supermercado Talita O ponto certo da economia Também com serviço bancário Para você Abertura de contas Onde você paga sua luz Sua água Consócios Tudo isso você encontra aqui Paga seu boleto Supermercado Talita Fazendo o melhor para lhe atender Organização Deda Pacheco E a Dilma Pontes Supermercado Talita Toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nem o nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Que música linda, hein? Deda Maletinha Um beijo pra tu, hein? Minha prima Lúcia Fortunato Lá de Barueri Lúcia, um beijo pra você Pra tuas filhas Pra os netos, bisnetos Que Deus te abençoe Essa turma linda Marcando presença Roberto Alves Boa noite, meu amigo Deus te abençoe sempre Obrigado, Roberto Meu primo Messias Lá de São Mateus Muito obrigado pela presença Pessoal de Maniçoba Tapiraí, Santa Luzia Muito obrigado Todo meu respeito Pra vocês que ficam Todas as quartas e quintas Comigo aqui, viu gente? Lúcia Eu também te amo, Lúcia Um beijo no coração Elizabeth Macedo Boa noite, Tiquinho Tudo de boa noite hoje Tá mesmo Tá abençoada Iluminada, hein? Meu amigo Júnior Moral O Moral de Maceió Que vai estar no dia 5 De outubro Lá na Vila de Tapiraí Tá dado o recado, viu Júnior? Um abraço pra você Júnior Moral O Arles Soares Manda um alô pra família Carvalho O Arles Um abraço pra você E toda a família Carvalho Todas as famílias Que estão assistindo E recebendo as bênçãos De Deus e deste grupo Aqui maravilhoso Tá bom? Eita, muita gente Marcando presença Quinho, dia 5 Em Tapiraí Vou estar lá Pra fazer um mega show Pra galerinha Júnior Acabei de falar, Júnior É isso aí, Júnior Bala o Moral de Maceió Que já esteve aqui Umas duas, três vezes Ontem também estava aqui No Papo de Boleiro Enfim, parabéns Ao menino do Papo de Boleiro Rotina Esportiva Todos vocês que tem programa Aqui na TV CC3 com você Na web É isso aí Eu quero agradecer A cada um de vocês Que ficam conosco Aqui no programa, né? Vamos mais de música? Vamos Vamos mais uma música Depois a gente volta aí com Verdade Antes da música Minha alma Agradecer, né? Mas gostaria de agradecer Primeiro, né? A Deus A você Por ter nos convidado As portas estão sempre abertas Nós deixamos muito felizes A gente fica responsável Cláudio, né? Cláudio Dos eventos Dos eventos Da força de tudo Claro Agradecer aos nossos irmãos Dos outros grupos Das pastorais de movimentos Que caminham também conosco Agradecer a PASCOM Que ontem cobriu o evento E foi uma maravilha A gente teve lá Para nos ajudar, né? Todos os amigos da comunidade Irmão da providência Irmão contribuinte Que são essas pessoas Que nos auxiliam Ajudando Naquilo que é necessário Agradecer e louvar a Deus Pela vida dos meus irmãos Que são Da missão aqui de São Caetano Silvio Como já a gente colocava Somos e seis Silvânia Que é a nossa coordenadora Aí tem Dona Ritinha Risse Jéssica E eu e Silvio Como membro de aliança Fora, né? Todos os demais Que são os nossos irmãos Amigos da comunidade Agradecer a todos Os grupos Como eu falava Porque sempre caminham conosco Agradecer a todos esses Como que eu falava ali Que mandou mensagem Que estávamos assistindo Nesse momento As pessoas Que estão rezando conosco Agradecer as pessoas Que estudaram comigo Que mandaram mensagem aí Quando você falou de Valkyrie Me alegrou muito A gente estudou Hoje quando era pirraio Pois é, que bom Esse programa Ele faz o reencontro Das pessoas É muito bom Isso, né? O pessoal que está em Caruaru Das outras missões Também que estão assistindo As meninas da comunidade Emanuel Que mandaram mensagem Também Vou falar na comunidade Emanuel Já ia esquecendo Ontem foi o aniversário De Elisângela Fortunato Elisângela Minha prima Um beijo pra você Pra gente é Lili Ela, né? Elisângela e Emanuel Mas pra nós Aqui da família É Lili Tá? Parabéns pelo seu aniversário Ontem Tá bom? Um beijo pra você E todos que fazem A comunidade Emanuel Parabéns Parabéns, Lili Vai falar alguma coisa Ou é? Parabéns Não, é Só frisar Assim, o que ela falou Mandar um recado Para os nossos amigos Daniel Meu amigo Reinaldo Também que ele Está começando Nessa caminhada Sempre as portas Estão abertas, né? Claro E assim, pra pessoas Que queiram participar Que queiram conhecer Sempre tem a Restauração Mas tem outros grupos Na igreja Tem um grupo jovem Tem um encontro Que ela falou aqui E tem Tem esses grupos jovens Que ela pode até explicar Delicinho, né? Isso, que é dessa camisa Que a gente está aqui O encontro Eu achei linda a camisa Se eu soubesse Tinha pedido pra trazer uma pra mim Vou trazer uma pra você Linda, muito linda Talvez você que está nos assistindo Está dizendo assim Mas por que cinco, né? Parecendo aquele jogo americano É O jogo é troco, né? Mas por que esse ano A gente fez o quinto encontro Do projeto Fazendo a Diferença Que é um projeto voltado Para o jovem A partir dos 15 anos Onde a gente tem um acampamento Todo mês de setembro Mas toda segunda, terça-feira De cada mês Eles estão aqui Na igreja do Cabo Gás Junto conosco Também fazendo uma revolução Jovem Então você é jovem E você que é jovem de coração Também Venha participar conosco Por isso que a gente está Com essa camisa Porque o tema desse ano Do acampamento Foi relacionado A questão do futebol americano As provas Foi relacionado a isso Inspirado naquele Que me desafia no gigante Não sei se você já assistiu Um filme Já Muito bom Muito bom E aí as provas É lindo aquele filme Lindo, lindo, lindo São Caetano está de parabéns Porque saiu uma caravan Jovem daqui Foi Para esse evento Coisa boa Tinha mais jovem Tinha mais jovem já aqui De São Caetano Do que de lá Do que de outras cidades Do que de lá Do que de lá Que bom É sinal que vocês estão fazendo Um trabalho maravilhoso aqui E convidar também Esses que ainda não nos conhecem Venha participar conosco Como o Ivanete Anunciou aí nas terça-feiras Nas quinta-feiras Venha nos conhecer Nós O que temos para oferecer? Só o amor de Deus O amor de Deus Nosso carinho Nossa total atenção A vocês E o amor de Deus Para você Você que está necessitado Mesmo que você não esteja necessitado Mas queira viver na vida de Deus Vem que Nós nos ensinamos a vocês É o caminho certo É isso aí Patrícia Só agradecer A participação de todos Que estiveram conosco Obrigadinho aqui conosco E dizer que a igreja Ela está de portas abertas Para todos aqueles Que querem buscar Que querem ser felizes Porque o caminho Para a felicidade É Jesus Cristo Amém É o único caminho Se você quiser ser feliz Busque Quem tem Deus tem tudo A Deus É verdade Busque a Ele E Ele Só Ele pode suprir Todas as necessidades Preencher todos os vazios E fazer você feliz Assim como nós somos felizes Então Aqueles que ainda não conhecem A comunidade de restauração As portas estão abertas Venha conhecer também Venha fazer Dessa comunidade também Um canal da graça de Deus Assim como ela foi Para a minha vida Amém Wesley Leva um abraço Para o pessoal da fundação Musiquei Leva sim Pode deixar Para aquela turma Que eu amo de paixão A Dilma Gilmarra Wesley Wesley Wellington Vandelmo Que está em Garanhuns Enfim Toda Sebastião Mozácaro Toda essa turma linda Vocês Levem meu abraço Para o pessoal Da família de vocês Que participaram aqui Dos amigos Que é muito importante Deve ter mais alguém aqui Marcando presença Zélia Maria Acabou de entrar Boa noite Zélia Meu amigo Gil Um abraço para tu Gil Camila Duarte Filha de Bernadette Obrigado Laís Azevedo Parabéns Quinho Pelo programa Boa noite Quinho Estou ligado na TVC3 Gil Um abraço para tu Toda família De seu juvenal E Parabéns a Danilo Teu sobrinho Que é uma mozão De pessoa Danilo Parabéns para você Eu vou pedir agora Aqui a Eduardo Eita O pessoal aqui Entrou agora São José do Rio Preto Minha amiga Arlinda Rosa Arlinda Boa viagem para a Itália Um casamento maravilhoso Aí pela frente Quando vier para cá Traz o teu marido Para mim encantadinho Como eu te amo com ele Quando chegar da Itália Então abraço para Arlinda Todo mundo Danilo Parabéns para você Eu vou pedir agora Antes de terminar o programa Para Eduardo colocar Algumas fotos Dessa jornada de vocês Pode ser? Vocês podem falar um pouquinho aí Joga aí as fotos Eduardo Por favor Comunidade Olha aí Eu penso nas casas Justamente é quando a gente vai As pessoas nos convidam E a gente faz esse momento De louvor De oração Maravilha Aí está os meus amigos A esposa de Wesley Ali atrás Certo Escondidinha Com vergonha A filha está mais atrás Beleza Também escondidinha ali atrás E o mestre Wesley No violão No violão Toca tudo Toca tudo Graças a Deus Graças a Deus Ainda canta Vai passando aí Eduardo Aí foi o momento Do encontro de casais Que eu esqueci de falar A gente tem um encontro de casais Aqui em São Caetano Então aí a igreja é lotada A gente tinha 40 casais Participando conosco E veio alguns palestrantes De Caruaru E outros palestrantes Foi com a gente Inclusive mandar um abraço Para Joabes e Adriana Que esteve conosco Nesse encontro Gustavo e Janaína Doutora Janaína Meus afilhados Gustavo é meu afilhado Gustavo é meu afilhado Janaína Casou com ele E tem a minha afilhada também Eu amo de paixão Esses dois E Joabes e Adriana Também nos falam Um beijo para você E Adriana e Lom Também que esteve conosco Também nos ajudando Nesse encontro Janaína é minha patrocinadora Do programa Desde quando começou Que ela está comigo Ao meio da irramos Odontologia E a gente também era membro Da comunidade de vida Passou um tempo Ela e Gustavo E aí depois Ela foi discernindo Que o carisma dela Era para viver Como amiga da comunidade Então hoje Ela é uma extinção Da comunidade Na casa dela No trabalho dela Que bom Que maravilha Vai passando Eduardo Aí é no tapete Corpus Krishna Todo ano Ah lindo Muito bonito A gente faz Nossas artes Eu estou apaixonado Por esse dia aí Muito bonito Ah é lindo Maravilha Muitos artistas Viu É verdade Aí foi Nos 15 anos Da comunidade Que a gente teve O Cairóis Certo Ali na foto Ali com o Brasileiro É nosso fundador O Radisson Certo Ele que está ali na foto Lá no colégio Né No Pereira Vai passando Aí foi no DNJ Que a gente também Esteve responsável Ajudando Né No ano passado E foi um evento Gigante Né São Caetano Parou Encheu aquela quadra Como vocês estão vendo Aí na foto Lá no Seru Onde toda paróquia São Caetano Estava envolvida Né E a Bonita de Cássia Também veio cantar Junto com o Bruno Camurato Foi uma maravilha Achei lindo esse momento aí Todo mundo Com a mão ali Pronto Aí é no centro De evangelização Da gente Isso Lá perto do regional Onde tem os Cairóis Onde tem o retiro De carnaval Onde tem o retiro De semana santa O acampamento Então esse foi um desses momentos lá Vou falar em carnaval Só um minutinho Silvio Eu conheci a Adriana Gomes A supervisora A vice-diretora lá do Ela vai lembrar disso Essa história Eu fui pra lá Pra o colégio Pio 12 A fazer um trabalho E eu tava com uma camisa Carnaval com Cristo Aí quando ela viu Ela falou Carnaval com Cristo Aí a gente foi Começou a conversar Sobre isso A importância De levar os jovens Pra o trio Com a música Da igreja Muito bonito Então Adriana Não sei se você lembra Foi assim que a gente se conheceu Um beijo pra você É muito importante Os jovens inseridos Na música Nas festas No carnaval No São João Enfim A gente tem que ir até eles Isso O Papa Francisco Falava só A juventude É a primavera da igreja É verdade Então a gente precisa Levar a palavra de Deus Até esses jovens Com certeza A gente olha Como a gente falava Uma juventude Onde está aí As drogas As prostituições Tantas coisas Que estão sendo oferecidas E a gente é esse Que é convidado A atirar eles A ajudá-los Claro Com certeza A vir mostrar Que a gente pode Se divertir Dançar Brincar Fazer tudo Mas buscando Uma santidade É direcionado Pra Deus Não, eu queria falar Desculpa aí Atrapalhar você Não, que é isso Eu queria falar Aquele lugar Aquele calpão É ali Lá na fazenda Certo Fazenda Quando tem um retiro Quando a gente fala fazenda Todo mundo pensa que a fazenda É de criação de animais Mas a fazenda aí É um lugar Onde a gente Toma conta dos jovens A gente As pessoas Não só os jovens Mas todas as pessoas É o lugar de Como a gente disse Centro de evangelização É muito lindo Fica ali De frente Como se chamasse Antigo leilão Depois do regional É muito lindo Quando tiver os eventos Convidar todo mundo A participar lá Com certeza Estaremos lá Se Deus quiser Principalmente vocês Obrigado mesmo Vai ser um prazer E eu gosto de registrar Esse momento E mostrar aqui No programa Tem mais foto aí Eduardo? Meu amigo Eduardo Vamos embora E as nossas crianças Certo A gente tem O pedacinho do céu Quando tem esses eventos A gente tem O pedacinho do céu Que é um grupo Onde fica De pessoas Que fica responsável Pelas crianças Para poder os pais Conseguirem participar Claro Sem se preocupar Então aí Era um dos grupos Que estava tendo Eu acredito que foi aí Para o dia das mães Eles estavam Não Foi final de ano Eles estavam apresentando Então eles participam Aprendem as historinhas E aí depois Eles dramatizam Ou cantam Alguma coisa relativa Aquilo que aprenderam Que coisa boa Lá no centro pastoral Nossos grupos de oração Lá e Fazendo a diferença Com o grupo jovem De Caruaru Que estava junto conosco Muita gente Não foi? Isso Muita gente E coisa boa Aí é o balé Da comunidade A gente também tem O corpo de balé Muito bem Passando as fotos A gente vai lembrando Certo É verdade A gente tem o balé Então aí Alguma das meninas Tem um projeto Muito bom Lá em Caruaru Que trabalha Com crianças carentes Também E inclusive Ontem elas estiveram Aqui dançando Também Que coisa boa Aí o centro Da nossa vida É Jesus Eucarístico É um momento De adoração Onde nessa foto Mostra as pessoas Ao redor É isso que nós precisamos E providencialmente Estava a luz Ali em cima De onde está Jesus Para mostrar Que ele é o centro Da nossa vida É a luz É a luz Aí é o encontro Como se falava Do IJW Não vou arriscar Dizer o nome em inglês Mas em português Mas em português É o Jesus e o Mundo É um encontro Para adolescentes Que acontecem também na comunidade De 10 a 14 anos Participam desse encontro 3 dias também E de 15 Acima Participam de fazer uma diferença Muito bom Aí é o momento Aí é o nosso fundador Colocar a foto Que chamaram para essa missa Esposa do IJW Ela que é a presidente A todos vocês Toda companhia Muito obrigado Senhor Promovendo bem Amo o grupo Tá bom Então muito obrigado Wesley Obrigado Ivanete Patrícia Silvio Pela presença Obrigado a todos vocês Mandar um abraço Amém Amém Que ela descança em paz Deus abençoe cada um Que está em casa Deus abençoe a sua família A sua vida Foi um prazer enorme estar aqui Muito obrigada Prazer foi nosso E vamos arrastar o chinelo Na presença do Senhor Porque vamos mostrar para o mundo Que cristão que é cristão Sabe dançar Sabe se divertir Mas na presença do Senhor Mais ou menos assim Tchau gente Um beijo Acabe seu chinelo Na presença do Senhor Se é para balançar Que seja para o seu louvor Vamos mostrar para o mundo Que o cristão sabe louvar Na presença de Deus O cristão pode balançar Acabe seu chinelo Na presença do Senhor Se é para balançar Que seja para o seu louvor Vamos mostrar para o mundo Que o cristão sabe louvar Na presença do Senhor